Primeiro de tudo, bem-vindos à Tanzânia. E há pessoas que gostam de saber todas as situações do Deportivo de Agosto, de Angola para a Tanzânia. Treinador, antes de mais, boas-vindas. As pessoas aqui na Tanzânia querem saber qual é a situação do 1º de Agosto na sua vinda aqui na Tanzânia. Bem, obrigado. Nós, nesse momento, podemos pedir desculpa por nosso atraso. Nós sabemos que você está aqui já há muito tempo. Nós estamos aqui com saúde e graças a Deus e pretendemos fazer um bom jogo aqui. Por a graça de Deus, estamos aqui, estamos saudáveis e esperamos fazer um bom jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Porque na nossa casa perdemos. Porque perdemos o jogo de casa. O futebol é sempre surpresa. Mas no futebol, sempre há surpresas. E na mesma maneira que eles ganham lá na nossa casa, nós também podemos fazer a mesma aqui. Na mesma maneira que eles nos derrotaram na nossa casa, nós também podemos fazer o mesmo. O primeiro jogo foi perdido para Angola. Nesse torneio da Liga Calfe-Champions. Qual plano você tem com isso na Tanzânia para garantir que você vai ganhar? Eu acho que nós perdemos o primeiro jogo em Angola. Agora, quais são os planos que tem? Qual é a estratégia que tem para contrariar este resultado? Eu penso que nós perdemos o jogo com detalhe. Porque os três gols que eu acima nos marroco foi o contra-ataque. Mas não viemos aqui com outras estratégias. Que podemos complicar Simba aqui. Que podemos fazer as coisas difíceis para Simba. Mas em tudo, eu penso que vai ser 90 minutos muito difícil. Mas eu sei que, em geral, vai ser difícil em 90 minutos. Qual jogador acha que será mais difícil para a sua equipa? Eu gostaria de falar mais sobre a equipe da Simba. Eu gostaria de falar mais sobre a equipe da Simba. Eu acho que a equipe da Simba tem bons jogadores. Eu acho que a Simba tem bons jogadores. O jogador maduro, experiente. Muito maturo e experiente. E nós somos humildes de 23 a 24 anos. Nós temos trazido uma equipe jovem de 23 a 24 anos. Eles estão ganhando experiência, jogo após jogo. Eles estão ganhando experiência, jogo após jogo. Qualquer coisa para o Simba Cote? Tem alguma coisa para o treinador do Simba? Bem, encontramos uma boa pessoa. Nós conhecemos uma boa pessoa. Nós conversamos muito. Nós conversamos muito. O pessoal está fazendo um bom campeonato. E eu acredito que ele está fazendo uma boa campeonata. Eu desejo a ele boa sorte. Eu desejo a ele boa sorte. Obrigado. Qual é a experiência que você recebeu contra os seus adversários para o primeiro jogo? Qual é a experiência que você recebeu contra o seu adversário no primeiro jogo? Bem, nós sabíamos que a Simba é uma grande equipe. Nós sempre sabíamos que a Simba é uma grande equipe. Mesmo jogando em casa, sabíamos que podíamos criar muitos problemas. Mesmo jogando em casa, sabíamos que nós iríamos ter muitos problemas. E isso que aconteceu. E isso é o que aconteceu. Nós somos uma equipe que estamos a renovar. As a equipe que estamos a renovar. E vamos ganhar experiência a jogo depois. Nós vamos ganhar experiência no jogo depois do jogo depois do jogo. Tem alguma coisa que nós iríamos perder o jogo de amanhã? Tem algum jogador que nós não vimos para o jogo no próximo jogo? Sim. Vamos tentar trocar a equipe. Nós vamos tentar, claro, nós vamos tentar mudar a equipe. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Fica bem. Fica bem. Stay well. Thank you. Obrigado. Obrigado. Fica bem. Mpiliza ni waki, amba ni halilali Matarajio ni makubwa Kwa uongozi wa klubwa yanga Watu enganamina kamba Dayang Afrikanu, wanakuenda kufanya Mabadiliku, wanakuenda kupindua meza Ilimladi wawezi kupata Matokeo mazuri na Wawezi kuenda kuendelea na hatua Enoyekuata kwa mana kwa mba atua emakundi Kama na zakuna kwa mba huyo ni Mwalimu Kwa viungo kama navunikana Apo anailekia nekwenye Wande wandegi na Anupuata wengine ni viongozi wa kubwa Kwa kumona DGDR Screen Protector Golikipa nambari moja Wa klubwa yanga ni huyo yapo Anepuata huyo ni Elite ya makambo Ya huyo anepuata Ni Aucho Dr. Aucho huyo anepuata Ni Kyle Ilimana ni listi la wachataji 25 huyo ni Azizi Key Stephen Azizi Key He he Anepuata huyo Kwa mba huyo ni kwa manijuma Shaban Soja ya bemba huyo ni Moloko Jezi Moloko Anepuata ni Azizi Key Stephen Azizi Key Kwa maragunikana kwa mbaali Na kuja kocha msaidizi Na silini kazi Ja huyo ni kocha msaidizi Na wachataji wengine Naendelea kushuka kwenye Basila Yanga Basila GSM Anepuata huyo ni Fisto Nikalala Maiele o what the hell is in gul this is Feaston Kalalo Mayera naendelea this one is in Zawadi Mahuya Zawadi Mahuya and it is in Clement it is in Clement e Kipuativa na ambundo it is in Dixon umbundo it is in Montego é Gifnight so many men họ E aí E aí E aí E aí E aí Huyo ni Msheli, dole kipa nambalimbili wa Diane Afrikaans Abutualib Msheli Akifatua kwa nyuma na Faisal Salim Toto kiwana Kibwana Huyo anafuata ni Bangala, yaniki Bangala Yes, yaniki Bangala Walonekana ni wanyeunge flani vi Wamuxo tabisa ni Kocha Nasli Nabi Kocha Nasli Nabi Nasli Nabi Yes